Pessoal, além do aumento da coloração da gema do ovo, eu irei falar também outros benefícios que nossas galinhas irão receber quando estiverem alimentadas com corante de huluncum na sua ração. Então assista todo esse vídeo e vamos direto ao assunto. Pessoal, vejam só, a cor da gema do ovo resulta da deposição de xantofila, que é um grupo de pigmentos carotenoide encontrado nos alimentos que aquela sua galinha irá receber. Veja a sequência de conteúdo que eu vou colocar para vocês. Esses pigmentos, eles não podem ser sintetizados pela ave. A ave em si não pode sintetizar esses pigmentos. Então ele deve ser obtido através da ração. É por isso que você já escutou alguém dizer que você tem que dar vejo para as suas aves. Você tem que fornecer milho para as suas coelheiras. Exatamente porque os vejo, as frutas, verdura, milho, abóbora. São alimentos que disponibilizam para aves esses pigmentantes. Exatamente para que você tenha bons resultados na coloração da gema do ovo. Um exemplo que eu cito para vocês. Ou na coloração ou na melhoria daquela carne de galinha que você está produzindo aí na sua propriedade. Então as fontes desses pigmentantes podem ser natural, como eu citei para vocês. Existem outras fontes, não só essas que eu citei, eu vou citar futuramente. Irei falar futuramente sobre essas outras fontes. E as fontes sintéticas, as fontes industriais que você encontra na indústria processadora de alimento para a nutrição animal. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes você compra uma ração mais barata, mas naquela ração vem sorvo na composição. É por isso que ela veio mais barata, a sua ração. Só um exemplo que eu estou citando em relação aos pigmentantes. Pessoal, o sorvo é um alimento que apresenta um baixo PO de pigmentos. Então, para suprir essa necessidade que a ave precisa para melhorar esse produto que é originado daquela ave, a necessidade de uma suplementação com um pigmentante natural, como é o caso do uruncum. O corante de uruncum. Pessoal, a uruncum é uma planta nativa que você pode encontrar na sua propriedade, você pode encontrar aí na sua região, que ela apresenta inúmeros benefícios para os seus animais. possui sementes ricas em carotenoides, que eu já falei para vocês, beta-carotenoides, bichina e norbichina, que são os carotenoides que é encontrado em maior quantidade. E esses carotenoides apresentam capacidade pigmentante, como eu estou falando para vocês. Atuam como precursor da vitamina A. Porque os carotenoides, eles são precursores da vitamina A. Com potencializadores da resposta imune e promotores de atividade antioxidante. Veja só, vitamina A, melhora a imunidade e antioxidante. Veja esses três benefícios aí que o uruncum vai proporcionar para as suas galinhas. Veja só. A vitamina A, ela apresenta papel importante na visão, na reprodução, na manutenção dos tecidos epiteliais no organismo daquela ave, na síntese de DNA e RNA, muito importante para o animal, e no desenvolvimento do tecido ósseo. São algumas particularidades de importância e papel da vitamina A no organismo do seu animal. Pessoal, o uruncum, ele pode apresentar essa ação antioxidante que eu falei para vocês, devido aos componentes carotenoides presentes em sua composição. Esses carotenoides, ele tem essa ação antioxidante, protegendo as células de danos oxidativos provocados por radicais níveis dentro do organismo celular. E qual a importância disso? Essa proteção da ação oxidante das células, ela pode preservar o alimento, retardando a sua deterioração. E o que eu quero mostrar para vocês? E além dessa ação de melhoria da coloração da gema do ovo, existe essa particularidade, fonte de vitamina, porque os carotenoides são precursores da vitamina A, eu já expliquei para vocês a importância da vitamina A, e essa ação antioxidante que prolonga a vida daquele produto, da carne e daquele ovo, que está sendo produzido pela sua galinha. Ou seja, retarda a sua deterioração. Veja a importância do urumcum para a nutrição de aves. E melhora as respostas imunológicas do seu animal, ou seja, o seu animal fica mais resistente a algumas situações sanitárias aí no seu plantão. Ok? Pessoal, o urumcum é um anti-inflamatório natural, é um potente antibiótico. E eu tenho certeza que você já ouviu falar que o urumcum é importante para cicatrização de ferimentos. Veja a importância medicinal dessa planta, desse alimento na sua criação. Pessoal, e melhoria e aumento do TO de ferro nos alimentos, no animal que está consumindo aquele alimento. E eu falo para vocês que o ferro é importante para quê? Quando você fala em ferro, você lembra de quê? Anemia, ou seja, evita esse problema de anemia nos seus animais. Exatamente por causa do ferro que é encontrado no orante, no urumcum. Veja essa importância que as pesquisas nos traz, nos mostram. Ok? Então, use a semente. Se você puder usar a semente triturada na sua forrageira, triture a semente e estude na reação. Pessoal, se você for comprar o urumcum pronto, tenha bastante cuidado de onde você está comprando por causa da qualidade desse produto. Tem colorau que vem com sal demais, tem colorau que vem com grande quantidade de óleo. Isso tudo vai comprometer a qualidade da sua ração. Tenha bastante cuidado com isso. Essa é uma alérgica eu deixo para vocês em relação a isso. Pessoal, e a quantidade que você vai adicionar na ração? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Veja só. Um, dois ou três por cento? Três por cento, se você estiver utilizando aí na sua propriedade um substituinte do milho. Ou seja, você está utilizando um ingrediente que tem um baixo teor de xantofila, de pigmentos. Então, você precisa incluir aí nessa sua propriedade, na sua ração, até três por cento de corante de urumcum para suas galinhas, se você quiser obter aí uma coloração boa de gema. Aqui na nossa propriedade, no nosso criatório, a gente tem muitos piquetes, a gente tem muita vegetação aqui, graças a Deus. A gente usa abóbora, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a abóbora que a gente usa aqui na propriedade, moringa, estilosante. Então, essas fontes, milho, essas fontes são constituintes de carotenoides que aí ela vai complementar, vai proporcionar essa característica aí de coloração naturalmente da gema do ovo. Mas assim, eu apresento para vocês aqui, esse leque para que você possa acompanhar a qualidade e a coloração da gema do ovo aí das suas galinhas. Ok? Que indica, que mostra que à medida que você está oferecendo para as suas galinhas um alimento rico em carotenoides, esse leque aqui vai aumentando a tonalidade, a coloração. Muito interessante. Quando você for utilizar, pessoal, misture bem esse alimento, esse ingrediente na ração dos seus animais para que não fique concentrado só em uma parte, só em um local, na ração. Quando você for fazer, você tira a semente e não tritura juntamente com a semente essa casca de fora. Porque essa casca é rica em fibra e vai dificultar e vai dificultar a digestividade dessa ração. Ok? E pode também comprometer a quantidade de pigmentos que vai ser absorvido. Porque é o seguinte, pessoal, o que eu vou falar para vocês em relação a isso? A deposição de pigmentos nos tecidos, nos tecidos específicos, na carne, por exemplo, no ovo, por exemplo, na gema especificamente, é dependente da quantidade apropriada na dieta, quanto que você vai colocar na dieta. Eu estou falando aqui de 1 a 2 a 3%. Ok? Da taxa de deposição do tecido em crescimento, como que aquele tecido vai absorver, a velocidade que vai ser absorvida. Pessoal, e da capacidade da ave, da linhagem que você está criando aí na sua propriedade, em digerir, absorver e metabolizar aquele pigmento. Então, são essas as variáveis que interferem na deposição de pigmento na sua criação. Aí tem gente que diz assim, rapaz, minha galinha, essas galinhas que eu crio aqui, eu uso um pum, mas eu não vejo muito resultado. Avaliem isso que eu estou falando para vocês. Amigos, se vocês quiserem mais conhecimento sobre o assunto, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Alguns artigos que eu estou apresentando aqui para vocês, algumas dissertações, alguns trabalhos científicos que foram publicados aqui no Brasil relacionados a esse assunto. Trabalhos da Universidade Federal da Paraíba, da Unesp em Jabuticabau, da USP em São Paulo. Então, inúmeras outras universidades já fez trabalho com esse tema. É muito interessante vocês buscar essas informações para que nós possamos usar esse produto de uma forma correta para que nossas galinhas tenham esse benefício. E nós que somos consumidores e criadores também tenhamos esse benefício. Ok? Então, eu agradeço por ter assistido todo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter essas informações, esse conhecimento que possam aplicar na prática e na sua criação. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja bem-vindo ao Criatório do Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.